Meu helicóptero caiu, gente! Meu Deus do céu, ainda bem que eu tô de paraquedas! Gente, esse é o meu helicóptero e eu estou dando uma volta com ele pelo bairro riquíssimo! Olha que casa chique essa, gente! Essa é a minha casa e eu vou fazer um tour aqui com vocês por ela. Vamos ver, vamos descer, como que desce... Meu helicóptero caiu, gente! Meu Deus do céu, ainda bem que eu tô de paraquedas! Gente, eu esqueci como que pilota, na verdade. Pera, vamos tentar voar de novo. Calma aí, gente! Ai, meu Deus! Calma, voar... Gente, faz tempo que eu não entro nesse jogo e eu tô péssima! Helicóptero... Oi, meu Deus do céu! Calma, helicóptero, olha só! Faz tempo que eu não te uso, mas eu sei voar bem, tá? Opa, opa... Eu só quero entrar dentro da minha casa, eu quero pousar ele aqui, gente. Será que é o S? Não, não é o S. Como que faz pra ele pousar? É o quê? Ah, é o quê? Ótimo! Boa! Tá, deixa eu sair daqui. Tá, gente, vamos ao que interessa de verdade, que eu vou mostrar todas as mansões que eu conquistei nesse jogo. E olha, deu muito trabalho, porque foram bilhões! Milhões ou bilhões? É, gente, na verdade foram bilhões, porque são casas cara demais. Mas, qual bairro é esse aqui? Deixa eu ver, gente. Não, pera, é aqui. Ó, aqui é a Mega Mansão, que eu não sei que bairro que fica. Não sei por que que tá 99%. Tem a Casa de Praia, tem a Cobertura e tem a Casa Tropical. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a Mega Mansão, a Casa de Praia, a Cobertura e mostrar também como que tá a Casa Tropical, que eu nem lembro mais como que ela é. Vamos lá, então, na Mega Mansão. E vocês deixem aqui nos comentários qual casa vocês acharam mais bonita de todos. Eu tô em dúvida entre a Mega Mansão e a Cobertura. Gente, a Casa de Praia eu não gostei muito, muito não, apesar que é muito linda, viu? E tem a Casa dos Vizinhos, ó. Aqui, aqui. A Casa de Praia e a Cobertura ficam uma do lado da outra. Eu vou de helicóptero, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou me teletransportar, não. Então tá, entrando aqui, gente, tem essa porta chique e olha como que essa casa é gigantesca. Essa aqui é a sala. Gente, gente. E aí, gente, vocês querem jogar comigo, sentar aqui nessa sala, assistir uma televisão? Cadê a televisão? Essa sala não é de televisão. Bater um papo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem vir e me sigam lá no Roblox. É lá, Lali, underline, blox, que vocês vão jogar comigo. E aqui é a lareira, gente, faz tempo que eu não entro nessa casa. Meu Deus do céu. Olha que lindo isso aqui. Meu Deus, é muito chique, gente. É muito chique. Ó, no foguinho. Aqui, eu entrei por aqui e dei a volta, gente. Essa aqui é a sala. E tem o subsolo, né? Boa, eu vou entrar aqui. Olha que lindo. Meu Deus do céu, gente. É muito perfeita essa casa, né? Aqui, deixa eu ver o que é aqui. Tá, aqui é o quê? Acho que aqui não tem nada. Eu acho que é por aqui que entra. Aqui é o lavabo. Aqui é o lavabo. E aqui é a garagem. É a garagem. É o lado de fora onde está o meu helicóptero. Ainda não comprei nenhum carro. E vamos ver o restante da casa. Deixa eu ver. Aqui é a pista de boliche. Será que dá pra brincar? Dá pra interagir? Não dá pra interagir. Ah não, jogo, por favor, né? Tinha que interagir. Isso aqui é a sala de jogos, na verdade. E eu tô curiosa pra saber o subsolo. O que que tem no subsolo? Que faz tempo que eu não vou. Deixa eu ver. Nossa! Olha a porta, gente. É um aquário. Que lindo! Meu Deus! Apareceu na cápsula do marretão. Gente! Que aquário chiquérrimo! Tem até aquário na minha casa. Meu Deus! E aqui, deixa eu ver. Aqui é uma sala de jogos. A televisão pra jogar um gamer. Pra jogar Roblox. Ah, gente. Não dá pra interagir. É o Come Come. Isso aqui. Ai, gente. Eu gosto muito de jogar esse jogo. Meu Deus do céu! Olha! Isso aqui é um jogo antigo. Super Mario! Nossa! Que legal! E aqui... Não... Não crença. Não sei. E aqui... Nossa! É o meu carro em exposição. Gente! Será que dá pra eu entrar? Ah! Não dá pra dirigir. Que pena! Que pena! Que pena! Que pena! E aqui é pra ficar vendo o meu carro em exposição. Ah! Ali, ó! Ó! Aqui é o mar. E aqui é Malibu. Não! Aqui é Malibu onde eu tô. Lembrei o nome do bairro, gente. É Malibu. E é o bairro da Barbie, né? É um bairro chique. É um bairro nos Estados Unidos. E eu moro aqui também. Mas não na vida real. Quem dera. Quem sabe, né, gente? Não chegar aos milhões de inscritos. Se vocês se inscreverem aqui bastante. Eu não consigo morar numa casa. Pelo menos na parte de baixo. É, gente. É muito cara essa casa. Quem sabe um dia, né? Gente! Essa aqui é outra sala. E aqui é... Deixa eu ver. Aqui é a var... Nossa! Só dá pra sair. Que chique essa varanda! Isso aqui é piscina? Não. Não. Ah! É uma cascata aqui, ó. Isso aqui é um espelho d'água. Um espelho d'água, tá? Deixa eu entrar aqui. Que eu vou terminar de mostrar a casa pra vocês. Deixa eu ver. O que mais que tem aqui nessa casa? Gente! Foi tudo comprado. Tudo comprado. Pecinha por pecinha. E aqui é a sala de TV. Deixa eu ver o que tem por aqui. Aqui não tem nada. Ih! Não tem nada aqui. Que é um lugar vazio. O que eu faria aqui? Não sei. Não sei o que eu faria aqui. Gente! Acho que eu faria um escritório aqui. Com essa visão. Abriria uma porta aqui. Ó! Outra aqui. É, gente. Eu faria um escritório nessa parte aqui. Um escritório gamer. Hum! Pra eu jogar bastante. E deixa eu ver o que tem por aqui. Que linda, gente! Que linda! Meu Deus! A academia! Que coisa linda! Aqui são os quartos, né? Deixa eu ver. Aqui são quartos. Suites. Suites, na verdade. São suítes. Olha que chique, gente. Muito lindo, né? E eu não vou mostrar todos os quartos, não. Porque, assim, são parecidos. São bem parecidos os quartos. Eita, meu Deus! Que coisa linda! E deixa eu ver o que tem nos outros. Nossa! São muitos quartos, gente. Vai ter mais quartos aqui pra cima. Eu me perco nessa casa. Tá? Eu já tô no terceiro andar, né? Que contando com o subsolo é o terceiro andar. E aqui são mais quartos. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Meu Deus! Aqui é o gamer! Boa! Aqui, gente. Ó, eu vou sentar. E vou fazer um vídeo pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, a varanda. E deixa eu ver. O que mais? O que mais? O que mais? Ah, gente. E são os outros quartos. Eu não fui na cozinha. Eu fui na cozinha. Eu não lembro. Aqui é outra sala de TV. E aqui são mais quartos. E deixa eu ver. Nossa, gente. Tem muita coisa nessa casa. Muita coisa. E aqui é o quarto principal. Meu Deus! É muito chique. Aqui é onde fica a cama, né? E aqui... Nossa! Olha o tamanho desse quarto! É muito grande, gente. É muito grande. Esse quarto aqui. Gigantesco. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Tem essa parte de baixo do quarto. Que é uma TV, né? Aqui, ó. Aqui. O que será que é isso aqui, gente? É uma porta. O que tem aqui? Ah! Ah! Pera! Ah, tá, gente. Dá pra sair por aqui e por ali. Tá ótimo. Então, tá. Deixa eu mostrar outros lugares pra vocês. Aqui, ó. Aqui em cima, no terraço, é onde tava o meu helicóptero. Eu posso chamar ele por aqui. Tá, gente. Se eu mostrar cômodo por cômodo dessa casa, o vídeo vai ficar muito longo. Então, joguem esse jogo. Juntem bastante dinheiro e façam essa casa. Que vocês vão ver que linda que é. Ó, chamei meu helicóptero. Agora, eu vou na minha... Será que eu vou conseguir voar? Eu vou... Por que eu não tô conseguindo voar, gente? Eu não entrei? Deixa eu ver se eu entrei. Entrei. Tá, entrei. Vamos entrar aqui. Não. Pera. Aqui. Sente-se no... Ah! Eu tô sentando no lugar do... Do passageiro. Aqui. Não. Por que eu não tô conseguindo sentar no meu helicóptero? E agora, gente, eu vou na minha casa de praia. Pera. Ai, como que eu faço pra subir? Ai, boa aqui. Obrigada, 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 jogo. Ainda bem que você... Ai, gente. Calma. Não tem como... Não tem como virar. É só pelo teclado mesmo. Olha a casa dos vizinhos. Pera. Eu quero ver a casa dos vizinhos. Ó, gente. Eu posso ir tanto pela ponte. Tá vendo? Ó. Eu vou tanto pela ponte. Eu como... É... Posso ir de barco, eu acho. E tem um helicóptero. Ah, eu não mostrei essa parte da casa pra vocês, né? Ó, aqui, ó. Pera aí. A parte da piscina. Ah, gente, ó. Baixem. Baixem, não. Joguem esse jogo que vocês vão gostar. Ó, tem essa parte aqui. O pergolado. Tá vendo? Tem muita coisa pra mostrar. Eu vou no... Na minha mansão de praia e na minha cobertura. Ó, gente. Tá vendo? Já dá pra ver a casinha, ó. Agora, qual que é a minha? Ixi, qual que é a minha que eu não sei? A minha tá completa. Ixi, gente. Onde que é a minha mansão agora que eu não sei? Agora, ó, a minha mansão aqui, ó. Tá vendo? E a minha mansão de praia que eu não sei qual que é. E aqui, gente, é cobertura. Tem um prédio aqui que ainda não carregou, eu acho. E nesse balão. Eu já fui nesse balão, gente. Eu já fui nesse balão. Já fui... Ah, aqui o prédio, gente. Esse prédio aqui, ó. Eu acho. Mas aqui eu vou a pé. Eu vou a pé pra vocês poderem ver. Qual que é a minha? Eu quero saber qual que é a minha mansão. Não sei. Eu vou tentar baixar nessa daqui. Será que essa aqui é a minha? Gente, e agora que eu não sei qual que é a minha? Será que dá pra ver o nome? Opa, opa. Não, acho que essa aqui não é minha, não. Ó o menininho! Deixa eu ver, gente. Calma. Aqui, aqui, aqui. Essa não é minha. Eu acho que a minha... Eu acho que a minha é essa daqui, ó. Eu vou descer aqui. Deixa eu ver se essa daqui é a minha mansão. Casa de... Ixi, não é minha mansão não, hein? Não é não. Tá, gente. Eu vou por aqui mesmo, ó. A casa de praia. Ir pra casa de praia. Tá, já tô na minha casa de praia. O meu helicóptero ali... Ih, gente! Era essa daqui a minha casa de praia. Ó o meu helicóptero ali, ó. Tá, então deixa eu entrar pra mostrar pra vocês. Não, não quero. Deixa eu entrar pra mostrar pra vocês como que é a casa de praia. Na verdade, vocês vão... Vocês mesmos vão conhecer, tá? Quando vocês jogarem esse jogo aqui. Ó, tem um elevador. Dá pra ir de elevador. E dá pra ir de escada. Ó, a cozinha. Ela é gostosinha. Ela é confortável. Eu gosto bastante dessa casa também. Só que o que mais me agrada, gente... Eu vou de elevador. O que mais me agrada é a mega mansão. E... Usei o elevador e tal. Tô tentando usar o elevador. Aqui no zero. O que mais me agrada é a mega mansão e a cobertura. Eu gosto bastante. Apesar de eu não ser fã de apartamento. Aqui vocês acham que são quartos, né? São... Não, aqui é um banheiro. Ai, gente. São quartos, sim, ó. Nossa, um quarto gamer. Gente, tem muitos quartos aqui. Eu até me... Nossa, eu vou me perder desse jeito. Eu não vou nem ficar mostrando muito pra vocês. Porque senão vai demorar bastante. Vocês venham e joguem esse jogo pra vocês verem como que é. E cadê? Essa aqui, ó. Cinema! Coisa chique. Hum, pipoca. Quero interagir com a pipoca. Quero interagir. Quero interagir. Tem como, não? Tem como pegar a pipoca, não? Não tem como, eu acho. E aqui mais jogos. Nossa, a gente ia me divertir muito aqui. E o que mais que tem? Cadê o elevador? Aqui o elevador. Gente, vocês venham e joguem. Eu não vou mostrar muito, não. Porque senão vai... Pera. Senão vai demorar muito. Vou ter pro mesmo lugar. Meu Deus do céu. Vou ter pro mesmo lugar. Eu tô tentando usar o elevador, tá? Eu quero no 1, que é onde eu tava. E eu vou subir de escada pra mostrar pra vocês a casa melhor. Aqui, aqui, aqui. Ó, gente. Esse aqui são os quartos. Ah, são só dois andares. Ah, essa casa é bem mais simples. São só dois andares. Aqui são os quartos. Então, eu já vou pular aqui logo. Olha o aquário, que bonitinho. E eu vou... Aqui tem um... Eu não sei se o nome é Pierre que fala, gente. Não sei. Mas tem aqui, ó. Tá vendo? Que dá pra andar com um bar que eu comprei. Vocês querem que eu ando de jet ski ou de lancha? Eu vou de jet ski, que eu acho mais gostoso. Por que que eu não tô conseguindo? Ih, gente. Não foi? Ah, tá. Agora foi. Ah! Sou péssima nisso. Tudo que tem que usar o botão... Gente, será que eu vou pro meio do mar? Meu Deus, gente. Eu tô indo pro meio do mar. Ah, eu atravessei a ponte. Ó, a minha casa ali. E a outra, a minha casa... Ai, eu vou morrer. Eu vou chegar no final do mapa. Que horror. Eu quero sair daqui. Deixa eu voltar. Opa! Olha, gente. Que agonia. Deixa eu voltar. Na verdade, deixa eu ir por aqui logo, ó. Ir pra casa de praia. Não pode... Não pode teletransportar. Enquanto estiver sentado... Tá, eu vou ficar de pé. Tô sentada ainda. Deixa eu ver. Tá, agora eu tô de pé. Vamos ver. Ir pra casa de praia. Tá, gente. Ó, já tô na casa de praia. Vocês estão vendo? Acho que o meu helicóptero já era, né? Deixa eu ver. Eu tô... Enchi, nossa. Já era o meu helicóptero. Ih, meu Deus, a casa. Eu tô sozinha na casa também. Gente, eu tô perdida. Onde eu tô? Não sei onde eu tô. Ah, tá. Me encontrei. Me encontrei, gente. Então, pessoal. Aqui, ó. É a casa de praia. E aqui, ó. É onde fica meu apartamento. A cobertura. Que é essa daqui, ó. Que é a terceira casa desse jogo. E eu vou pelo... Eu vou andando pra mostrar pra vocês. Eu vou andando. Ó, minha casa aqui. Outra minha casa aqui. Ixi, eu tô muito rica, gente. Muito rica. E ó quanto que eu tenho. Mais de 65 milhões. Então, vamos lá. No meu prédio. É esse aqui, ó. O meu prédio. Deixa... Ou não. É esse aqui. Não, esse aqui é o banco, né? Tá. É por aqui mesmo. Então, tá. Vamos lá na minha cobertura. Cheguei na recepção do meu prédio. Tá. Vamos entrar. Aqui tá o elevador. Ó, que chique. Olha. Que bonitinho pra assistir televisão. Ai, eu quero entrar no elevador. Não dá pra entrar? Dá, gente. Ai, eu escolho onde eu quero ir, né? Ih, não. Tá, eu tenho que escolher. Vai, apartamento de Lalali Blocks. Boa. Vamos lá pro meu apartamento. Gente, vocês vão ver como que é lindo, maravilhoso e chiquérrimo. Pronto, gente. Cheguei no meu apartamento, ó. Só tem um apartamento na cobertura, né? Pode ver aqui, ó. Que chique. Não tem mais nenhuma porta pra nenhum apartamento. Deixa eu coletar meu dinheiro. Ui, que susto. Gente, olha que coisa linda. Que chiquérrimo que é esse apartamento. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Olha, olha, gente. É muito lindo. Perfeito. Ai, piano. Eu sou apaixonada por piano. E logo, logo eu vou comprar o meu. Gente, olha que perfeição. Que perfeição. Meu Deus do céu. Olha que cinema chique. Que cinema chique. Eu tô muito na dúvida. Entre essa cobertura e o... E eu vou por aqui? Ou vou por essa escada? Acho que eu vou por essa escada. Entre a cobertura e a casa, gente. A casa é chique. É a mega mansão. Eu não sei, não. Mas eu acho que... Não sei, gente. Essa cobertura ainda mexe muito comigo. Muito. Não sei porquê, mas não sei. Me transmite uma coisa muito gostosa. Ah, eu não vou ficar mostrando nada pra vocês, não. Vocês vão ver com os próprios olhos de vocês. E se quiserem visitar as minhas casas, eu não tranco portas. Não tranco, tá? Vocês podem vir e explorar as minhas mansões. Porque elas estão todas prontas. Só não há outra, né? Qual que é a outra, gente? É uma nova. Deixa eu ver. É a Casa Tropical. Que eu acho que ela também é bem gigantesca, viu? Eu vou fazer um pouquinho com vocês. Pra vocês verem como que é. Eita. Eita, será que dá? Ui, gente. Será que aqui não tá terminado, não? Será que eu não terminei essa parte? Ah, não. Acho que eu terminei sim. Gente, olha aquele balão. Ui, meu Deus. Olha, gente. Aqui, olha. Aqui é a recepção, ó. Onde eu tava. Que meda. Meda, Master. Eu vou pular na piscina. Será que eu consigo? Será? Ai, que loucura. Que loucura. Gente, é muito linda. É perfeita. Só que aqui é perigoso, né? No caso, se fosse minha de verdade, com certeza, o guarda-corpo não seria de vidro, não. Não da piscina, que essa piscina é borda infinita. Mas eu digo aqui, olha só, do meu tamanho. Um pulinho que eu dou, ó. Eu caio. Então, gente. Bora lá pra... Apesar que eu nem mostrei quase essa mansão aqui pra vocês, né? Ai, tá. Eu não quero sentar agora, não. Que eu tô mostrando pro pessoal a minha mansão. Meu Deus do céu, gente! Eu tô muito apaixonada por essa cobertura. Não sei. Não sei se eu escolheria a cobertura, se eu escolheria a mega mansão. Ah, vocês viram que a casa de pé tá meio que descartada, né? É. Tipo assim, das quatro, por enquanto, ainda eu fico na dúvida. Olha, eu amo a obra de arte, gente. Amo, amo, amo. Então, essa casa é muito minha. Tem elevador também. Só que, gente, vamos lá pra... Pra casa tropical. Ainda falta muita coisa pra eu fazer nessa casa tropical. Só que eu não sei onde ela fica. Gente, peraí, ó. Eu preciso do meu helicóptero. Porque, ó, aqui eu acho que fica a... A mega mansão, não. Aqui fica a cobertura. E aqui é a minha casa de praia. Porque vocês estão vendo a ponte ali longe? Então, gente, eu... Da mega mansão, que é onde começa o jogo, eu consigo ir até a casa de praia e a casa tropical... A casa de praia e a cobertura. Tudo andando. Só que eu não sei como chegar nessa casa tropical aqui, não. Gente, eu ainda não terminei de fazer. Tem muita coisa aqui pra fazer ainda. A casa não tá nem 50% feita. Só que tem que... Tem que ter muito dinheiro. Vamos lá coletar o dinheiro que eu tenho. Eu tô com 3 milhões, quase 4. Tá, já é alguma coisa. Vamos ver o que que falta nessa casa. Que, na verdade, falta muita casa. 38% ela tá pronta. Nossa, gente, olha o tamanho desse relógio. Que lindo, perfeito, né? E aqui... Nossa, não dá pra entrar aqui. Deixa eu ver. Ai, gente, eu tive que dar uma cortada aqui no vídeo. Porque o meu gatinho fugiu e eu tive que ir lá pegar ele na casa da vizinha. Ai, meu Deus. Terrível esses gatinhos nossos. Eu sou apaixonada por gato, então... Eu fico maluca quando os meus gatinhos saem de casa. Tá em fase de adaptação ainda. E eles acharam um buraquinho. E eu vou ter que ter lá, né? Tive que agendar com a empresa. Esperar a empresa vir pra poder ter lá. Enquanto isso, ele foge. Gente, olha só como que funciona isso aqui, ó. Parei de 1 milhão e 200. Então, ó. Tá vendo? É assim, gente. É super barato. Uma janela 948 mil. Parei de 1 milhão. E assim vai formando a casa. Por isso... Nossa, eita, nem eu lembrava mais o quanto era grande. E nisso, gente, a gente vai ter que ir juntando dinheiro. E cada vez que faz mais, ó. Cada vez que vai montando a casa, você ganha mais dinheiro. Por exemplo, se você ganhava de 2 em 2 dinheirinhos, aí começa a ganhar de 4 em 4, de 5 em 5. 5 em 5 não, mas tipo de 20 em 20 e por aí. E assim vai aumentando. Eu acho que aqui deve ter parede, né? Eu vou colocar a parede aqui. Mas é na sequência, né, gente? Onde que eu tava? Aqui, ó. Aí eu acho que vai subir mais uma escada. Eu acho. Aqui, ó. Tá vendo? E nisso o dinheiro vai rapidinho. Mais uma parede, ó. Tem uma parede aqui. Telhado. Tá vendo? Tá form... Não formou? Nossa, mais telhado. Ah, tá. Formou o telhado. Trilhos. Aí, tá vendo, gente? Ó. Portas, ó. Agora eu tenho uma porta aqui. E aqui... Ai, aqui... Ai, gente, aqui é assim mesmo, ó. Aqui é assim mesmo. E deixa eu ver o que mais que vai faltar aqui. Deixa eu ver. Aqui mais nada por enquanto. Luzes. Cachoeira. Que chique, gente. Que tá ficando essa casa. Janelas. E, ó. Aqui, aparentemente, acabou. Só que tem mais lugares, né? Deixa eu ver, gente. Onde que tem mais lugares? Peraí. Onde tem pontinhos vermelhos. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Senão eu não consigo terminar a casa. Senão eu não consigo subir. Logo, logo já vem... Vai ter a parte da escada. Mas tem uma sequência, né? Ó. Tá vendo? Vai aparecendo mais pontinho vermelho, ó. Aqui. Ó. Tá vendo? Agora luzes. Aqui luzes. E mais luzes. Aqui, por enquanto, acabou. Ih, não vai ter escada, não. Eu acho que vai ter escada. Eu tô doida pra que tenha mais escada. Porque eu sou apaixonada por... Por escadas, gente. Escada, porta. Mais janela, ó. Tá vendo? E assim vai se formando a casa. É muito fácil, gente. Só que tem que esperar, né? Ganhar dinheirinho. Aí você vai lá, coleta. Opa, porta, parede. Aqui mais uma janela. Será que vai ser um quarto? E janelas. E quando tem móvel na casa... É que eu tô fazendo a parte externa, né, gente? Mas quando tem móvel na casa... Deixa eu ver se aqui vai ser um quarto. Aí, ó. Tapete. Cada item também vale, ó. Cama. O bonsai. Ó. Nossa! Que bonsai grande. Acho que é bonsai, né? Sei lá. Bonsai. Mesa. Tá vendo? Ó, a arte. Um milhão. Mais de um milhão a arte. Tapete. E assim vai, gente. Eita, meu Deus! Olha só! O dinheiro vai rapidinho. E pra vocês coletarem o dinheiro, é sempre na parte de fora, onde tem a caixinha de correio. Tá vendo, ó? Tem a caixinha de correio. Eu tenho 17 milhões pra coletar. E aí, agora eu tô com 58 milhões pra fazer a minha casa. E deixa eu ver de quanto em quanto eu tô pegando. De 8 mil, ó. Tá vendo? De 8 em 8 mil. 8 mil e pouquinho. Pessoal, então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem conhecer a minha casa, deixa aqui nos comentários. LaLali Blocks. Eu quero conhecer suas mansões e tal. Que eu entro no jogo. Me segue. LaLali. Underline. LaLali Blocks. Me seguem lá no... Aqui no Roblox. Que a gente pode jogar junto. Eu posso mostrar a minha mansão pra vocês. E posso visitar de vocês também. Pra ver como que tá ficando. E não se esqueça de curtir bastante o vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe bastante. E bora lá pro próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!